Olá, estamos no programa Mulheres com a nossa amiga Cláudia Agostini, que vai nos contar como sua vontade de viver e sua esperança de cura foram fundamentais para superar a doença e servir de inspiração para outras mulheres no Outubro Rosa. Olá Cláudia, seja muito bem-vinda no nosso programa, um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu estar aqui nesse programa, dividindo esse espaço com três mulheres que eu admiro muito e vamos falar um pouco então da minha história, do que aconteceu. Cláudia, assim, inicialmente a gente gostaria que você nos colocasse, colocasse para as pessoas que estão nos assistindo, como foi receber a notícia que você estava com câncer de mama? Assim, na realidade, quando eu percebi, eu estava com um nódulo na axilor e aí logo procurei a minha médica, ela me fez o exame. Esse nódulo doía, Cláudia, ou não? Não. Foi num autoexame normal? É, foi assim, apareceu de um dia para o outro. E você fazia o autoexame? Eu fiz o autoexame em outubro do ano anterior e não tinha percebido nada. Mas na realidade, a minha médica, ela já tinha me dado uma arcografia mamária um ano atrás para me fazer. Só que eu tinha vários exames e eu fui protelando. Todo mês eu olhava aquele exame dentro da minha agenda e dizia, ah, o mês que vem eu faço. Enfim, né? Passou um ano. Passou um ano. É bem como a gente faz, né? É. A gente faz assim, você vai fazer isso. Ah, não vai acontecer comigo? Vamos deixar. Nem passa pela cabeça, né? É, exames de rotina. Exame de rotina. Isso foi num sábado que eu percebi. Na segunda-feira eu procurei a médica. Aí ela me encaminhou, fez a arcografia e ela já viu no resultado que tinha alguma coisa. Já marcou uma consulta com o médico em Caxias. Eu fui para lá, fiz todos os exames de novo. Ele comentou que poderia ser. Não deu certeza. Mas assim, eu estava muito tranquila, né? Achava que não era nada. Achava que não era nada, porque na realidade eu fazia aplicação de botox na axila. Porque eu tinha hiperhidrose. E eu achei que tivesse sido alguma coisa relacionada a isso. Relacionada a isso. Aí fiz os exames e no dia que eu fui lá pegar o resultado, a sala estava cheia de mulheres. Tinha umas 20 mulheres no consultório. e eu fui a última a se atendida. Aí quando eu cheguei no consultório, ele me informou. Que ele pegou um papel e fez o desenho. Aham. Faz parte. Faz parte. Perde o chão, né? Que tinha dado positivo. Era um carcinoma invasivo. que estava bem avançado. E que eu ia ter que retirar toda a mão. Aí aquilo assim, eu perdi o chão. Mas, sabe? Eu respirei fundo. Chorei um pouco. Daí ele disse, não. Ele disse assim, eu já marquei tua cirurgia para daqui oito dias. E já me encaminhou para o outro médico que ia fazer, ia pôr a prótese. Enfim. E aí foi tudo muito rápido, sabe? Que ano foi isso? Foi em 2016. Em abril de 2016. Isso aí. Mas, assim, além do choque, assim, eu dividi isso tudo, sabe? No momento assim... Porque já vinha há dias, né? Aqueles exames. Pra fazer. E todo mundo vinha... E daí, qual é o resultado? Isso. E essa expectativa, assim, de saber o resultado, você já tinha dividido com outras pessoas. Sim. É, mas eu estava bem... Acho que o fardo fica mais leve, né, Cláudia? Eu estava bem tranquila, assim, sabe? Sim. De que não fosse nada. De que não fosse nada. Maligno. Aí, foi toda essa correria de exames, enfim... E contar para a família, Cláudia, porque eu acho que o primeiro choque é o seu, mas depois eu acho que o segundo seria o contar para as pessoas mais próximas, para a família, que é um câncer maligno. É. Choca, sabe? Bastante, né? Deve ser. Choca, né, Rô? Horrível. Porque eu acho que tu nunca espera. Tu escuta, assim, outras pessoas. Ah, aquela pessoa está tendo câncer. Mas tu nunca imagina que vai acontecer contigo. Vai ser com a gente. E tão jovem, né? E outra, assim, eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa saudável, me alimentava bem, praticava exercício físico, nunca fui obesa. Então, assim... Não era de risco, né? Não era de risco. Nem hereditária da família, nada. Eu tinha uma tia que teve há mais de 40 anos pelo lado do meu pai, que normalmente é da mãe que se lembra, né? Mas eu acredito, assim, que as coisas não vêm por acaso. Por acaso. Também acredito muito nisso. Sabe? Quando tem que acontecer, acontece. E o meu médico, assim, me deu muita segurança, sabe? Eu confiei muito nele. Isso também é muito importante. Eu acho, assim, ó, que isso é 50% do tratamento. É assim, ó, tu ter um médico que tu confie, que ele te dê segurança, porque... e que, assim, tem um carinho, sabe? Que tu se sinta acolhida. Que te cuide, além de ser só uma paciente, né? Mais uma. Sabe? Eu tive muita sorte, porque o médico que fez a minha cirurgia, tanto a médica que me acompanha hoje, ela, assim, é incrível, sabe? Qualquer dúvida que eu tenho, eu mando o WhatsApp, ela me responde, ela me chama, vamos fazer exames. Então, ela é muito cuidadosa comigo. Então, isso que dá... A gente se sente acolhida, carinhada. É legal isso. E sem contar o apoio todo profissional. Exatamente. É isso, eu acho que é uma dica que pode ficar, né? Pro pessoal, que se não gosta do primeiro médico... Você entrega a tua vida... É isso aí. Tem que confiar, plena média, né? Se não gosta do primeiro médico, que troque. Até ter, realmente, segurança e carinho. O que acontece, quando ele me falou, ele disse, olha, Paula, 50% é a medicina. 50% de tudo. É você. Sabe? Depende do paciente. Claro. E ele disse, tu acredita em Deus? Ele disse, tu acredita? Eu disse, então tá. Ótimo. Meio caminho já deu, né? É isso aí. E assim, ó... Eu sempre tive muita confiança na medicina, também. Porque quando tu descobre uma doença, todo mundo quer te ajudar, né? Daí vem com mil coisas milagrosas, chá, erva... Todo mundo, banco médico, né? Na sala. Serévitos. Eu nunca disse que não. Eu sempre aceitei, porque eu acho que isso é um carinho das pessoas. Que ajudar deu alguma forma, né? É. Mas eu sempre confiei na medicina, sabe? E a força é em Deus, né? Ter fé. Sabe que tu descobre uma força que tu não tem. Imagina que não tem. Imagina que tem. Sabe? Da onde vem, não sei. Mas ela surge, sabe? É. Se tu tem fé em Deus, é de lá que vem, né? E sempre a gente costuma ouvir muito, assim, de que Deus não nos dá um fardo maior do que a gente possa carregar, do que a gente possa suportar, né? Exatamente. E isso, Cláudia, a gente acompanhou toda a tua luta. A gente percebeu que você teve muita firmeza, muita garra, muita determinação pra vencer tudo isso. Sim. Mas continuando. Aí você fez a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia. Oito dias após o diagnóstico. O diagnóstico. Aí teve todo o processo, né? Fiquei com o catéter 11 dias. Enfim, passou tudo isso. Aí veio pra segunda parte do tratamento, que é a termina quimioterapia. Sim. Que na realidade é a pior parte, assim, né? Os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais. Tanto que quando eu fiz a primeira quimio, eu passei muito mal. Daí eu falei pro meu médico se eu ia ter mesmo o que fazer. Aí ele me explicou que o câncer é dividido em três etapas. E que, dependendo do grau de cada uma, é o tratamento. No meu caso, era o kit completo, né? Tirei o seio. Dezesseis, quimioterapia. E vinte e cinco sessões de rádio. Diárias, né? E eu acompanhei, assim... Rádios diárias. Aquela viagem indo a Bento e voltando. É. Era de segunda a sexta. Dez sábado e domingo folgava. E, Cláudia, assim, eu acompanhei as suas postagens e tal, né? Através das redes sociais, que eu acho, assim, foi bem bacana tu poder dividir toda essa tua luta. Até pra incentivar as mulheres que estão passando por esse problema. Ou que vão passar, porque a gente nunca sabe, né? Você colocava muito uma palavra como uma poção mágica. Era isso, né? Então, esse termo também acredito que te ajudou, né? Sabe que no dia que eu fiz a quimioterapia... Que a quimioterapia era uma poção mágica, né? E você foi regredindo, né? Foi fazendo uma... Eu conheci uma senhora. Que era muito alto acidrato. E quando a enfermeira ia colocar o medicamento, ela pedia... Essa champurinha é boa? Se não for boa, eu não bebo. Olha, levando pra esse lado, né? Então, isso me deu um up, assim. Porque eu olhava pra ela e pensava... Se ela, nessa idade, tá encarando dessa maneira... Eu também. Então, assim... Eu sempre procurei olhar mulheres que venceram, sabe? Que chegaram lá, que passaram por isso e que estão bem. Se espelhando no que deu certo. No que deu certo, é isso aí. Exatamente, eu acho que é isso. Porque tudo é o pensamento da gente. Sabe? Eu sempre procurei, assim... Não vou dizer... Muitas vezes me peço pela cabeça... Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou morrer? Sabe? Porque é inevitável que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, assim... Eu passei muito tempo em casa, sabe? Então, eu ligava na internet, assim... E ficava ouvindo as mensagens positivas, sabe? Que tem, videozinhos... Calma, é legal tu falar também sobre as amizades que tu fez, né? Com meninas que tiveram a mesma coisa que tu... Essa parte, Cláudia. Essa era bem legal. Essa parte, porque... Assim... A gente é um pouco mais à distância, mas... Unido energeticamente, né? Que a gente ficava mandando... Sabe? Que isso tudo, pra mim... Por isso que eu compartilhava. Fez muito bem. Porque eu recebia tanta mensagem positiva, sabe? Mesmo de pessoas que não te conheciam, né? Nossa! Muitas! Eu achei bem bacana também, assim... Muitas pessoas que me encontravam na rua... E vinham me abraçar. Olha que legal. Sabe? Que te conheceram ali... E que, assim... Estou contigo. Sim. E é importante, assim, eu falar... Que esse reconhecimento todo, também... Veio através do ensaio... Que eu ganhei do Daniel Panisson. Que foi, assim... Eu sempre admirei muito ele, o fotógrafo. E é engraçado, porque... Eu sempre quis fazer fotos com ele. E num momento... Talvez mais difícil... Sabe? Que eu tava me sentindo, assim... Com a minha autoestima... Eu chamava lá embaixo. Baixa. É. Ele fez... Ele conseguiu retratar, sabe? Uma beleza... Que... Que é difícil de se encarar, sabe? E todas as fases, né? Todas as fases... É difícil, assim... Que se olhar no espelho... Sem uma moldura. É isso aí. Deve ser, é. De encarar nua e crua. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Certo. E o câncer de mama, ele bate, assim... Direto na vaidade. Frente com a tua vaidade. Porque assim, ó... Eu perdi todo o cabelo. Eu perdi os cílios. Eu perdi a sobrancelha. É... É assim... Eu ganhei uma peruca. Eu... Assim... Usei algumas vezes. Mas eu... Não era a tua identidade? É. Eu não me... Não me achava com ela. Eu acho que a tua identidade foi a questão dos lenços, né Cláudia? Os lenços eu me sentia melhor. É. É. E é engraçado porque mesmo lá na Oncologia em Bento, várias mulheres vinham e me diziam Ah, eu vejo que tu usa os lenços diferentes, tu me ensina a usar. Uhum. E até hoje. Uhum. Sabe? Essa semana mesmo tem uma menina aqui na Nova Prata. É um renascer, né Cláudia? Olha aqui, ó. É um renascer. Tu... 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 Tu descobre coisas em ti que tu mesmo não imaginava, sabe? Eu acho que quando... Eu acho que tudo é válido. Que as mulheres que estão passando por isso não podem desanimar. Que é uma fase. Sabe? É uma fase e tudo volta. O cabelo volta, os cílios... Sabe? Dá pra reconstruir a mama, né? É uma chacoalhada, né? É uma sacudir. É hoje que vem pra sacudir, pra dizer, ó, tu tá aqui, vamos lá e tudo vai dar certo. E te mostrar o quanto a força tu tem. É isso que acontece mesmo. É. Essa parte que eu falei das redes sociais, do Facebook, mais do Facebook que eu acompanhava ali, eu via ali, eu sabia muito de ti por ali e, como eu disse, a gente emanava e falando com todo mundo, todo mundo vibrando junto, né? Pra tua recuperação. Essa parte que você dividia teu dia a dia ali no Facebook, me fala dessa tua experiência, Cláudia. De chegar e colocar assim, hoje eu tô mal. Não. Tu nunca dizia... É. Tu nunca dizia que tava mal. Tu dizia assim, hoje eu tô me sentindo um pouco tonta, enjoada. Tu sempre demonstrava dentro daquele sofrimento todo, que eu não passei por isso, mas tive uma irmã que passou e a gente acompanha, né? Infelizmente, de várias pessoas, que é um sofrimento atroz, né? Foi praticamente um diário, né? Que você escreveu sobre a doença e em várias vezes... Eu também elogiei a Cláudia, porque acho que ela escreve muito bem, né? Já te falei que deveria escrever um livro até pra... É verdade. Eu falei várias vezes assim, ó, que sabe? Que admiro muito pela tua escrita. É verdade. Saber colocar através de palavras tudo aquilo que tu tava sentindo. Porque muitas vezes a gente respeita a opinião, as diferentes opiniões de cada um, mas muitas mulheres preferem ficar... No anonimato. No anonimato, na descrição. Não se expor. Então, assim, acima de tudo, eu acho que a Cláudia foi extremamente corajosa. É. Até pelas fotos, né? Então, assim, corajosa mostrar que estava enfrentando esse problema, assim, com muita garra, muita determinação. E principalmente, assim, por dar o incentivo às mulheres que estão passando pelo problema, que podem sim, podem continuar bonitas, vaidosas, ter força de vontade e vencer todo esse problema. Eu nunca deixei de lado a minha vaidade, sabe? Lembra, Glau, dos cílios? Eu aprendi a usar cílios, sabe? Que é difícil, sabe? Mas, assim, ó, eu não saía de casa sem os cílios, sem a maquiagem, sem fazer a sobrancelha, sabe? Nós vamos fazer uma pausa para os comerciais e a gente volta em seguida. Fiquem conosco. Música 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 Música